O Alexandre Santos disse, estou querendo começar no ramo, já faço alguns cortes em parentes e amigos, mas nada muito técnico. Achei agora o canal, vou começar a seguir, gostei muito. Primeira coisa para você que está começando do zero, acabou esse lance de barbearia é só praticar. Quebra isso agora dentro da tua cabeça. Existe técnica para absolutamente tudo. Felipe, eu sou teimoso, eu sou teimoso, eu vou tentar, eu vou ficar praticando, vou ficar praticando, até dar certo. Beleza, daqui a três anos a gente conversa. Legal? Se tu pegar tecnicamente o que tem que fazer em cada ponto, tua evolução é assim. Porque existe técnica para absolutamente tudo dentro da barbearia. Legal?